E uma mulher de 26 anos morreu em um grave acidente hoje de madrugada na rodovia Washington Wiss em Rio Preto. Ela e o marido estavam em uma motocicleta quando foram atingidos por um carro. A Melissa Alcântara tem mais informações pra gente. Mel, bom dia pra você. Como aconteceu esse acidente? Olá, Jéssica. Um bom dia pra você. Olha só, segundo o boletim de ocorrência, Suelen Cristina Cotrim Ribeiro estava na garupa da moto pilotada pelo marido dela. Eles são de Ponte Gestal, Jéssica, região ali de Botuporanga e seguiam no sentido Caraguatatuba, no litoral paulista, quando foram então atingidos e derrubados por um carro. Esse carro teria inclusive arrastado os dois por cerca ali de 300 metros. O Silvinho está agora mostrando pra gente a imagem da rodovia em que eles estavam, Washington Wiss. Depois da queda, a vítima tentou ainda se levantar quando foi atropelada por outro veículo. O motorista disse que não viu os sinais do acidente na rodovia e não conseguiu frear a tempo. A motocicleta do casal foi encontrada a 300 metros de distância do local. A placa de um carro também foi encontrada na pista. Os policiais investigaram e encontraram o veículo com a frente danificada, aqui mesmo na cidade. O dono do veículo foi então levado para a central de flagrantes, onde foi ouvido e liberado. Depois do acidente, Jéssica, o piloto da moto foi socorrido e encaminhado aqui para a Santa Casa de Rio Preto, que não informou até o momento o estado de saúde dele. Que caso, hein, Jéssica?